Olá meu povo, estamos de volta com Romance Saga 3 Então no último episódio a gente chegou ao fundo da caverna Enfrentamos a armadura demoníaca E eles acreditam que a gente tem que ir para a capital Agora como é que vai chegar a capital? Eles só jogam a gente assim sem mais nem menos A gente está no hotel? A gente está na área deULO O som a gente está no sul Aham, espera aí Cidade de Shuang A gente está na cidade A gente está na cidade na cidade rolando Vila Monde acho que ele é a prada ali eu saí daqui então é pra cá que a gente tem que ir eu acho que o lugar foi tomado droga, uma forte defesa a ver se a gente acha uma saída da lateral vamos ver como é que a gente entra lá vamos ver como é que a gente entra lá vamos ver se a gente entra lá acho que é a parte ruim ferrou a lateral transferir o jogo bugou o menu agora tem um segredor Eu tenho que achar a casa que estava velha lá Porque, pô Aqui é um hotel Tá, essa é a casa que eu me enxergo Ah, cadê a casa que estava velha, pô Ah, velha, como é que eu entro lá? A segurança na cidade de Huang está firme Vamos discutir com o general Yang Ah, bom Mas o portão Realmente Não importa o que Você será os únicos Restando lá Ninguém sabe quão terrível o poder do abismo é O coração de Taogal É um exemplo Ele foi instantaneamente afetado Quando foi exposto ao poder do abismo O grande general também Na cidade de Huang Aquela pessoa não permitirá você entrar General Yang Fan Ah, o grande general foi pego É a conspiração de Taogal O grande general Mandou isso pra nós O que o Chun disse? Alcance o portão do abismo na cidade Pare a ambição de Taogal Isso irá atraí-los pra fora da cidade Durante esse tempo você pode entrar na cidade É simples, mas funcionará Entretanto, os latais de Taogal estarão dentro da cidade E monstros do abismo estarão lá Não se preocupe É o dever do herói passar por essas dificuldades Ah, isso aqui é onde a gente estava Então agora é a hora de atacar a cidade Ah, mas ele falou que erguei Pero não é muito bom Estar com tudo aqui Uma vez que você entrar na cidade, você não pode retornar. Tudo está pronto! Vamos! Ah, eu posso ir agora? Porque da outra vez que eu fui, eu dei de cara com ela. Eu dei de cara com os soldados lá. As magias... Caramba, ficou bugado todo o menu que gosta. Pelo menos as conversas dá para ir. Mas acho que nessa altura do campeonato eu não vou trocar mais. Vamos lá! Vamos lá! vamos ver Ah, tem uma escada aqui Soldado de Shuan, aproximaram, começando a batalha Onde de defesa se prepare, por favor escolha a formação Ah, aqui vai ser um save state do caramba Ah, mas que bosta Ah, acho que eu não configurei o botão Ah, ta aqui Aqui Dobro Aqui, aqui Ataque, defesa Vamos colocar ataque Puta merda, eles tem muito mais força que a gente Pronto Vem, vem, vem Pronto Pronto Abrindo Olha lá toro, meio present, perdeu meio present Perdeu meio present Pronto Ah, qual é? A vida dele estava no fim e agora encheu de novo? Até, até, comandante que é voltado. não tem como agafar batalha mas tipo não tem como a gente não tem como a gente derrotar mas aqui é outra história qual era o dragão das fadas? e aí e aí Tchau, tchau. 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 Mas ele estava na frente desse negócio, então... Tchau. 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 Tchau, gente. já era haha topo dourado nossa essa é uma sequência ah mas eu acho que é um monomínio e e e e e e O que é isso? 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 Não estou com eles para a batalha O que é isso? O que é isso? Ah beleza, o negócio só fica... Ah, só fui considerada morta por causa disso Qual era do dragão? O que é isso? 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 O que é isso?